Nossa, Imperial voltou Imperial voltou Estamos aí C4 plantada, peço perdão Não perdemos muita coisa Não perdemos, não perdemos Imperial então, pegamos até as últimas Kills ali, Jacaré Consegue trazer o pistol Imperial, cara, aqui estou sentindo Um 2x0 sequinho Todo dia só tem Um jogão E o jogão de hoje foi o jogo da fúria Aí o replay Eu ainda estou digerindo aquele último round Que foi o dano, 5x3 Bom, a plantada Esse era o round que normalmente a gente perdi CS2 O amigo agora é outro O amigo é Deus 1x33, 32 O QP 2x31, 33 Oh! Nada przlexar Elvinha Pungen menos Dependent O Eres Pulsa E agora a gente abriu o precedente aí, né, velho? É verdade. Não é só nós que é otário, né, velho? Aí, velho. O jogador brasileiro é caro, Tigrão. É caro e é isso mesmo, velho. Nós não tava maluco, né? Nawezão. Olha aí, jacaré. Ah, essa Zig Zower, ela não me vai ainda, ela não me convenceu, velho. Todo jogo eu tô falando isso, velho. Sempre tem esse cara aí que tá puxando a Zig Zower. Nem que ela não tá matando, mas eu não tô vendo. Ela é feia, velho. É. As que não tem estética, velho. Agora, também aquela história, né? Não é certeza que a gente sabe que estão pagando, de fato, tudo isso pelo Skulls. Mas também baratos não deve ser, né? Então... Ah, mas assim, eu acho que o Skulls, ele aparentemente tinha umas propostas por aqui, não tinha? Né? Tinha fluxo também. É, então. Cara, alguém daqui, pode ser que a Liquide não, mas alguém daqui tava próximo de pagar, não era isso? Né? Então... É que assim, né? Quando a gente fala, o dólar pra nós, ele pesa mais, né? Às vezes... Meu amigo, Gal, te falar que esse dólar aí tá pesando, viu? É, então... Nossa, é um lanchinho no fast food, 12 dólar ali, tá virando 80 contos, Gal. É, não, quem converte, não se diverte, velho. É... Noizão. Henrique, o Knight consegue ali a kill? Ah, na roda aqui, né? O time da Imperial aí tá conseguindo botar muita pressão, jogando aí um TR firme. Felpera? Mano, que que o Felps aí, 5 barra 2. Felps, um monstro. Ele é um CS2 no momento. Um monstro, velho. Isso é good, né? Esse lance assim, eu acho que quando muda a versão, isso que é uma parada aqui, isso que é o maior barato, velho. Um jogador que às vezes não tava indo tão bem, ele vira, fica muito bom. Um jogador que não tinha, não tava tendo muita oportunidade, de repente ele ganha uma oportunidade, vira um monstro. Ah, isso daí é muito legal, velho. Uma jogada que você não faria, você começa a fazer. Turtel, olha lá, Turtel, amassou os dois. Dessa vez aí, né? O Vini tava com a Zig Sour. Hum, noizão. O cara nem clica, velho. O cara nessa posição, essa posição aí não rola mais, velho. O cara aí, morre que nem uma batata ali, velho. Essas posições agora, você precisa muito que o cara não olhe, velho. Aja naturalmente. É, então. Pô, você joga uma HE e tá tudo certo, né? Que loucura, velho. Um x1? Ah, x1, legal. Aqui, ah. E, e, e? Nauizão, velho, que isso, hein? Não é legal, né, velho? Tipo assim, você joga uma HE e é como se fosse se estivesse jogando água benta, né? Todo mal que está ali atrás vai embora, tá ligado? E, pô, pronto, acabou. Pode virar, velho. Todo mal que está ali atrás vai embora. Segue a vida. 5x0? Mesmo num round ali, né? Que der a boberia, o time da Imperial? Pô, Imperial, velho. Eu ainda vou demorar uns dias. Você tá na ressaquinha, né? Eu tô de mente livre vendo esse Imperial porque eu não assisti ontem, velho. Não, velho. Não é nem pelo que eu assisti, é pelo que eu vou ter que assistir, velho. Imperial. Porra, velho. Porra, velho. Legal, ó. Labeste é God, mano. Porra, velho. Tem que se render ao melhor do Brasil, pô. Olha. Dia 14, dia 17. Já vou tancar a Bleste sem brasileiro. Os caras vão... Não, os caras vão... Fizeram... Vai teclante do Tomazin, né, velho? Nossa. Labeste é muito God, velho. Mas, pô, era uma puta oportunidade, velho. Essa Imperial aí tá legal, tá no hype. Eu tô indo ver as estatísticas avançadas aqui, velho. Primeiro mapa, então, chegou a estar 9x4 pro Imperial. Nanubis. E o outro mapa chegou a 9x3 pro Imperial, velho. Tomou duas viradas. Tigrão. Imperial. Ó, Felpera. Pou, Thalya. Jacaré. Eu não preciso falar mais nada, velho. Esses três. Não é a cara deles, velho. Ganhar uma SL Challenger Atlanta, velho. É, no NA. No NA. Não é a... Não, mano. É a cara... Eles iam ganhar, velho. Eles iam ganhar. A gente ia terminar o ano. Eu ia... Pô, eu ia estar na ceia de Natal. Grandão. Falando, olha aí, ó. Brasil, velho. Brasil é foda no CS2, tá ligado? Não, foda demais, Gal. Aí MCs já era pra um time brasileiro ter sido campeão mundial. Não foi, porque não foi. Aí agora é assim, Atlanta também. Os caras têm medo de deixar time brasileiro classificar, olha, Gal. É, é. Matar na fonte, velho. Jacaré. 4x2. Ó, round bom pro Dick aqui, hein. Round bom. Chegou a SWAT, velho. Chegou a SWAT. Mano, no dia que um time brasileiro conseguir jogar o Mundial, vocês vão ver, mano. Em lá, em lá. Uhum, em lá. A gente ainda tá buscando. Cara, eu acho que esse ano nós não vamos jogar o Mundial. Ah, tem o MIBR na SL Challenger de Joco Ping, velho. É, que pra ser justo é o mesmo tier da Atlanta, né? Isso, é o mesmo, exatamente. Cara, a VP, Tigrão, os bichos tá em todas. Você acredita, velho? A VP, ela é tão ordinária. Eles tão nos dois, né? Nos dois. Eles são muito ordinários, velho. Eles são nem Challenger, Gal. Eu acho que eles já ganharam umas duas, três, velho. Cara, a VP é muito ordinária, velho. Porque, ó, na de Joco Ping, pelo SL World Ranking, vai Monte, Game Legion, Eternal Fire e VP. E na de Atlanta, pelo mesmo World Ranking, vai Complexity, Game Legion, Monte e VP, né? Então, tipo, substitui. Em vez da Eternal Fire, vai a Call. Ó, Monte, Game Legion e VP estão querendo farmar esse titulozinho pro final de ano, Tigrão. Lúcidos, velho. Eles são, velho. O cara quer jogar, velho. Inclusive, também nos autos, né? O Call foi pra final de Sydney, né? E lembra que eu falei? Olho no flop. É, jogo outro. Ele e o Nico não tem tanta diferença assim? É, então. Um dia eles vão entender, Gal. Mas esse dia não é hoje. Tesoura. Kini tá ali, né? Brigando ainda um pouquinho com o mapa. 4 e 5. Vantagem do time da Odic. Pode estar começando esse comeback, né? 30 segundos. Ah, vai me berrizar. Esse round aqui. Felpira. Ele é muito rato, né, velho? Ele é muito rato, velho. Olha, ele é muito rato, velho. Hum, ele ficou. Queria ficar parado. Mano, quando ele começa com esses rounds aí, Gal, não tem. Ele ganha o jogo sozinho, velho. Ele sente. Ele vira o jogo. Olha... Puto, vai rolar um CS2 Asia Championship, né, velho? Viu esse campeonato aí? G2, hein? Esse mouse fez Astralis Nip. Tai Lu e Lin Vision, velho. Real? Os caras da China meio que fizeram o mundialito deles, Tigrão. Então, chamaram logo seis times de fora, botaram dois, deram um jeito da Tai Lu jogar, tá ligado, velho? Já que a Tai Lu não tava pegando vaga... Ah, mas o Tai Lu agora é o Ciclone. É, então. Eles eram Harry Atom, virou o Ciclone, agora eles sentaram... Aham, deram um jeito da Tai Lu, velho. Então, mas não é forçar tanta barra botar esses caras nesse campeonato, não, Gal. Não, não é, não é. Mas, tipo, os caras fizeram um mundialito legal, né? Os caras fizeram um mundialito legal lá, velho. E nós nada, né? Nada, velho. Mas esses asiáticos aí, com todo respeito, eles são otários, Gal. Eles tão fazendo o mundialito deles, mas sem uma botão de time europeu. Quando a gente fizer o nosso, vai ser mundial só de brasileiro, velho. Não vai dar nem pra chamar mais argentino, infelizmente, aí, velho. Os caras tão vacilando. Mundial, você faz só com um time de casa. Cara. Os argentinos tão, porra, tão ramelando legal com nós, velho. Foi-se o tempo, Tigrão, que nós podia fazer um campeonatinho sul-americano na GUD. Chamar uns times aqui da América do Sul só pra fazer a... Pra dar aquela moral nos caras. Então, aí, mano. Vamos dar uma moral nos caras. Fazer o negócio deles crescer também. Chamar libertadores do CS, tá ligado? Pô, título internacional. É só o UD. Aqui a Zedô, viu? A UDIC não tá conseguindo se achar. E o time da Imperial não para, velho. Vai pro bombe A, entra. Vai meio, entra. Vai pro bombe B, parece que tá indo meio. Bombe A. Onde vai, entra, velho. O UD. O UD. O UD. Nossa. E aí, jacaré bater o tanto ali pra atirar. E tá aí, 7x1. Bater o tanto pra atirar que conseguiram, velho. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Essa musiquinha é god, velho. Qual que é essa? Do Toy Story, porra. Curti não, no Toy Story? Não lembrava dessa, velho. Porra. O UD e o menino lá, porra. Nossa. Porra. Os seus problemas são os meus também. Amigo, eu estou aqui. Acho que era mais do Hakuna Matata, velho. Boa também, boa, boa. Né? Aí é Rei Leão, né? É. 7x1, nono round. Nossa, o Vini ainda conseguiu. Caiu na HE, mas o Vini cego ali. O Turtle ficou ali. Egladiando. Quer outra? Já vai, Boltz. É, o Knight. Nossa, arremessado do prédio. 2x4. Jacaré tá vindo. Ó, ó. Ei, Jacaré. O pessoal tá começando a pegar a mãozinha com essa W aí, hein? Começando. Fake, fake, tô indo. Fake, tô voltando. Deram um tapa nessa WPzinha também, hein, Gal? Perdão. Elétric, né? Porra. Porra, o 4x2 virou 2x2. O Imperial trouxe. Ó. Então só no fake, fake, fake steps, né? Opa. Ponter. Cara, o Ponter desconfiou, hein? Caramba, que... Que... Awareness, né? E aí, batiu os 7x2. Ó, o Dick vai voltando. Vai pelo menos tentando voltar, né? Onde agora não tem economia. O time da Imperial aí vai se complicando aí economicamente, velho. Hum, se travou. Deixaram a peça. Só o Vini tá ali querendo entregar a peça pra alguém, mas o... Hum, mas o Henrique morreu. Tá todo mundo ali olhando agora o Vini. Hello, Heroic. Olha aí, ó. Heroic aí, Tigrão. Falando que vai amassar nós aqui no chat, velho. Hello, Heroic. Diretoria Jim Carrey. Hello, Heroic. A lot of hugs. Who want to be Brazil, right? Tipo isso, né? Now you are. Yeah. Welcome. Welcome. Tamo nessa aí, velho. Tamo nessa... Nesse drama aí há um tempo, velho. Agora tamo todo mundo no mesmo barco, velho. Se quiser fazer uniforme verde e amarelo, né? Se quiser, porra. Todo mundo no mesmo barco, velho. É drama. Me lembrei muito do habitante da Falsilândia, Tigrão. Hoje, velho. Hoje, velho. Caramba, velho. É drama. Conchavo. Histórias. Versões, né? Caramba, eu tava falando, velho. Eu tava... Tipo assim... Hoje foi uma parada insana. Os caras anunciam a maior bomba. Aí, minutos depois, o cara tá postando uma foto meio meme, né? Da situação. Aí, minutos depois, o cara tá perguntando, tipo... Pô, será que dá pra enxergar a 160 mil seguidores, tá ligado? No Twitter. Tipo assim, mano... Os caras capitalizaram em cima da própria desgraça, gênio, velho. É? Tipo... É, pra mim é gênio, velho. Ou então... É, velho. É uma loucura, velho. Vini conseguiu ali as duas quilzinhas. Abriu o bombe B, né? Abriu o bombe B. Mas o pessoal não tava muito afim de seguir, não, viu, Tigrão? Aproveitaram o engajamento, né? É, então, Aguinas. Brotou, Aguinas. Que beleza. É, do nada, né? Tá ligado, velho. Ele vai, ele volta. Vai, ele volta. Ele é diferenciado. Faz uma ligação ali, né? Marca um camarote. Que beleza. Reserva um negocinho ali. Pastel do Carioca, abraço no Valeão. Olha. Eu fico pensando batatinha pros caras do Herói aqui, velho. Judas é correto perto desse caro. É foda, velho. Pô, mas aí, eu tô pela versão dos players ainda, viu? Então, foi o que eu falei. Eu quero ver, velho. Cara, ó. Pô, o Thal, ele tá nessa dúvida, né? Ui, aí, 7x4. O pessoal falou, pô, Gal, tu não achou o God, né? Essa transparência da organização. Falei, velho. Eu acho engraçado. É a transparência seletiva. Tipo assim, enquanto era só pra quicar o Cadian, eles não vieram e falaram assim, ó. Tamo aqui. O Staven, não sei quem, tão pedindo pra quicar o Cadian. Mas depois que quicou o Cadian e os caras picaram a mula, eles resolveram ser transparentes, né? É aquele negócio, velho. É, foi meio também que a diretoria se protegendo, quase. É, então. É, tipo, rapaziada, aceitamos fazer umas paradas aqui, deu merda, mas não foi nós, viu, velho. Foi tudo os jogadores, velho, que é cheio de dar ideia errada, tá ligado? É tipo o diretor da escola explicando que quem fez merda foi os alunos. Mas meio que com o sentimento dos próprios diretores, velho. A história aí foi muito louca mesmo, né, velho? Foi muito louca, né? Mas, ó, eu vou falar, essa história pra mim é um ótimo exemplo, Gal, dessas paradas que às vezes a gente fica conversando aqui nas transmissões de, pô, como tem que ser a Org, quem é a hierarquia, isso e aquilo. Pra você ver, velho, o herói que é um time literalmente que foi top 1 do mundo e que o suí que o jogador manda e desmanda, né? E não deu outra, acabou. Henrique. Depois daquele highlight lá, Tigrão, os caras me ligaram, velho, pra... ...pondar, tá ligado? Não quis não, mano. Quer te botar uma olhada do Jab, de Clutchzera? É, velho. É, mas não rolou, não. Mas vamos falar, na minha opinião, mal informada de leigo aqui das internas herói aqui. Free pro meu mano Cade aí, velho. Na moral, armaram casinha pra ele, a Org igual adorava ele, conseguiram mandar ele embora e depois trairaram ele. Sabe qual é o plot twist? O Cade não voltar. É isso. Tá ligado? Mas, Tigrão, ó, foi o que eu falei, velho, né? Eu dei esse exemplo, depois você pega aí na VOD, em algum vídeo vai sair da internet, mas o que eu falei foi isso, eu falei, cara, imagina essa fic, você é o diretor lá da Heroic. Aí chegou os dois, né? Chega o Staven, chega o Jab, mano, o Jab chega chorando, o Staven chega abalado, falando, ó, preciso falar com você, Tigrão. Porra, a gente não aguenta mais. Aquele Cade é maluco, ele faz a gente acordar e jogar bola, a gente nem gosta de jogar bola. Nós é dinamarquês e, de repente, a gente tá no campeonato, tem que jogar altinha. Aí ele pega a garrafa, falando, tá vendo isso aqui? É mijo. O cara faz eu beber um negócio que eu nem sei o que é, lembra o Staven, o Jab falando com aquela garrafinha, eu nem sei o que é, o Cade só manda eu beber, eu bebo. Ele falando, pule minha? Mano, aí ele tá falando, pô, o cara me dá mijo pra eu beber, eu tô ficando doente, o negócio tá errado. E aí, de repente, Tigrão, eles te convencem que não dá mais, tá ligado? Não dá mais. Beleza, você botou o Cade no banco, de repente, você vai renovar com os dois e os dois viram pra você e fala, não, a gente vai lá pro rival. Mano, nessa daí, eu não vou a público, velho. Eu chego no Cade, eu falo, Cade, tá aqui, nós tem o do Pri, vamos fazer um negócio. Saca assim? Vão, tipo, e ainda tentar vender os caras caro, porque agora ou eles vão ter que vender barato, ou alguém vai esperar 10 meses e pegar eles de graça. Quem vai querer comprar esses dois? Eles tomaram preju, velho. Phelps. Total, velho. E vou te falar. Pera, deixa eu rolar a pista. 2x2. 1x1. Jacaré. Nossa. 5x8. Eles simplesmente vieram a público e falaram, rapaziada, nossos jogadores são um bando de safado, moleque, estão sob contrato, se alguém quiser comprar, fala com nós. Mas ao mesmo tempo... Então, e eles até meio que fazendo isso, abaixam o valor do próprio jogador deles. Tipo assim, mano, vem comprar esse traíro aqui. É, tipo isso, velho. É, é difícil, velho. Não faz sentido. Tinha que deixar abaixo mesmo. Mano, herói, pese sushi, dupli, Cade é o mais um. Mano, é isso, tá ligado? E virar pros caras e ser adulto e falar, rapaziada, pô, Staven, Jab, vocês vão ficar os 10 meses aí, porra. Vocês estão sendo pagos. Quer ir pro outro time? Manda pagar. E outra, agora vocês vão ter que beber duas latas de mijo cada um agora, porque o Cade não tava certo, tá ligado? E assim vai, velho. Oito a cinco, né? Dava pra ter saído melhor, velho. Ó, e eu vou te falar que nessa picuinha aí, se a Org vira e fala, meu irmão, ah, é? Então vai ser o seguinte, vocês vão ficar 10 meses aí e eu não vou te vender. Mas agora você tá lascado, que você vai ficar praticamente um ano paradinho aí sem jogar. Saca? Todo mundo joga no SS2. Tipo, eles sem meio que uma mão contra os players, tá ligado? Nossa, o cara que jogava pelo G3X tá fudido, velho. Tá, tá. Olha. Vai ser campeão. Agora que a gente não vai pagar salário também, processa. Nove a cinco. Já é SS2, quem tá chegando aí, né? Já é SS2. Hoje a Imperial está jogando todo dia. Que bom seria se a Imperial jogasse todo dia. E ela aparentemente aí acatou, aceitou e tá jogando todo dia, velho. Bode diretoria. Vini. Vini, Botalha, 10x5. Tá pouquíssimo diálogo, hein, mano? Não, tá. É pai, cara. Se passa a série vai terminar em menos de uma hora e meia contando o break, velho. Verdade. O break também não é dos maiores. A CBCS que vai, né? A gente tem aí CBCS Season 3. Começou, né? Hoje, dia 25. E ela vai até o dia 4 de novembro, velho. Então, tem bastante campeonato aí. Tem Grupo A, que é esse grupo que a gente tá assistindo. Tem Grupo B, que já tá rolando jogo, né? Tá rolando PEN e Briossa. Aí tem Playoffs, Naoizão e Phelps. Muito forte aqui, ó. Phelps. Phelps já tá com quanto? 14 kills aí, né? Ele, Naoizão ali. Henrique Jacaré, 16. Agora, 17 kills. É só o Ponter. 1x5. Vai ficar, né? 11x5. E aí vem o armado. Um dos últimos... A última tentativa, né? Da Odic voltar nessa série. Quem ganhar? É Winner e Lauer. Quem ganhar daqui enfrenta o Fluxo. Ainda não sei se é amanhã, se é depois de amanhã. Os jogos, eles são meio que marcados conforme eles vão sendo, né? Decididos quem vai jogar com quem. Mas a gente já tem na semifinal da Upper desse Grupo A. Tem Bestia e Sharks. Tem Fluxo e quem ganhar daqui. Vai ser um jogaço, hein? Fluxo e quem ganhar daqui. Tchau, Tal Boa. O Otália, 11x5. E aí, tem Parece atualização grande aí no CS2, hein? Galera, falando de uma patch notes aí de correção de bugs. 2.9 gigas aqui. Caralho. Vamos arrumar stickers, vamos arrumar várias coisas aí, viu? A atualização grande, velho. Mano, na real que até o meio do CS2 tá o liso do liso do liso, mano. Tá, 100%. A Valve é eficiente, velho. Eles botaram pra trabalhar, os dois programadores dela tão trabalhando. Só o Turtle. Não teve diálogo, né? Aqui não teve diálogo, o time da Imperial aí chegou muito firme, velho. Mas será que vai arrumar os câmeras, velho, ou não? Câmeras. Não tá legal ainda, né? Câmera, vai pro cameraman e tal. Eles andam bem perdidos, né? Ah, mas isso aí não é Valve. Isso aí é o campeonato, velho. Não, uma coisa é o autodirector. É, o autodirector. Outra coisa é o cameraman. Esse campeonato aqui, por exemplo, eu acho que é cameraman, não é autodirector. É, o cameraman aqui, é cameraman. Boa. É uma crítica à CBC essa, Guinello? Você não tá gostando? Você não tá gostando dos câmeras-mães da CBCS, é isso? A CBCS tá liso, tá bom. A CBCS tem o melhor feed do mundo. A SRL não sabe fazer o que a CBCS faz. Mano, tem uns feeds aí que são sinistros. Teve outro dia que você tá transmitindo o campeonato e eu consegui ver a vida dos caras, né? Posso levar a sua reclamação a eles aí. É, críticas aí. Na boa pé, na boa pé. Não, pô, tá tendo qualify aberto e fechado da SRL com o... Nossa, velho. GG ou OT? 15... 15 não, né? 12 a 5. É, Vini Boltão. Esses dias aí tinham os cameraman que... X1, Vini. 13 a 5. Fim de papo aqui, senhoras e senhores. Então, vencedor, na verdade, mapa 2 aí, né? Tá aparecendo vencedor mapa 1, mas já é vencedor do mapa 2 e por sequência aí, vencedor do Confronto Imperial 2, Odique Zero.